salve salve meus amigos do canal mãos à horta eu sou William e hoje eu vou ensinar você a replantar uma orquídea antes de tudo eu queria mandar um abraço para o nosso amigo Wagner Veronese Wagner um abraço e obrigado por acompanhar nossos vídeos então meus amigos aqui é uma orquídea dendróbion olhos de boneca e aqui são os cakes tá vendo ó já passaram da hora de tirar e eu vou retirar ensinar você a replantar ele numa árvore primeiro passo é uma tesoura corta aqui embaixo cortou você já tem aqui sua mudinha o que que você vai fazer aqui eu tenho minha aroeira como já mostrei para vocês e você vai ver vou fixar ela na aroeira aqui eu tenho alguns exemplos olha eu tirei algumas aqui tá vendo ó já coloquei aqui tem alguns meses e olha só como a raiz dela tá procurando já para segurar na árvore tá vendo ó olha só como cresce e desenvolve a raiz ó e aqui vai dando origem a novas mudas e com isso continua crescendo aqui as orquídeas já já tá chegando a na época de floração da dendróbion e eu vou ensinar para vocês como forçar ela a flore então meus amigos primeiro passo já foi feito retiramos aqui nossa dendróbion o que que você vai fazer eu já plantei uma aqui ó já fixei ela no na nossa árvore aqui ó já fixei ela na nossa árvore e aqui tem um barbante ó tá vendo aqui o barbante eu vou até retirar o barbante para que vocês possam ver tirar com muito cuidado pronto olha só que que aconteceu aqui ó com o tempo ela já se fixou na árvore tá vendo ó tem mais um barbante aqui deixa eu retirar ele retirei o último barbante olha só não tem mais nada segurando a nossa orquídea simplesmente ela já tá fixa na árvore virando aqui desse lado ó você vai ver como a raiz fixou bem tá vendo ó olha só fixou bem aqui tá vendo ó então nosso aqui ele tá solta então ferrinho aqui ó pronto então é isso que você vai aprender hoje então o que que você precisa primeiro de tudo um barbante olha aqui ó aqui é onde tá descendo a raiz das outras orquídeas ó tá vendo que bonita fixa na árvore então você vai precisar daqui ó um barbante e uma tesoura o que que você vai fazer primeiro passo é você vai fazer isso no final da tarde porque o sol castiga sua plantinha e a gente acabou de retirar ela lida das outras plantas então você vai escolher um lugar que não pegue muito sol pode pegar um pouco de sol só que como é uma mudinha jovem vamos colocar um lugar mais de sombra um lugar fresquinho onde sua orquídea não vai sofrer um grande estresse e aí você vai fazer o que você vai fixar sua orquídea por exemplo aqui ó fixou ela aqui ó procura colocar a raiz dela em contato com a árvore você vai acomodando ela vai acomodando e deixando ela em contato com uma árvore feito isso o que que você vai fazer você vai usar o barbante para poder envolver sua planta eu vou amarrar ela aqui e já volto com você pronto galerinha tá aqui ó amarrei um barbante aqui em cima e um barbante mais embaixo e aí que você vai precisar fazer com que essas raízes aqui ó toquem na árvore tá vendo que é onde a orquídea vai se agarrar com o tempo ela sozinha vai fazer isso mas para facilitar você pode encostar aqui ó encosta devagarzinho bem na árvore aqui tá vendo ó para que fiquem grudados aqui na árvore feito isso todo dia você vai vir aqui ó borrifar água aqui ó ó borrifa água de todos os lados para que a árvore fique bem encharcada você vai fazer isso aqui durante mais ou menos uns 20 dias de 20 a 30 dias ó e daqui uns dias sua planta vai estar aqui ó agarrada sozinha na árvore de volta à natureza tá vendo ó muito fácil né meus amigos essa é a orquídea dendrobium olhos de boneca se você gostou curte o vídeo se inscreve no nosso canal visita o nosso instagram e é isso aí meus amigos ó replantando uma orquídea na árvore um abraço e até o próximo vídeo e aí